O verde é esperança, o rio é correnteza, o céu é uma lembrança Na terra o que já foi, já foi, o verde resistente O rio é mais de ouro, o céu é um abrigo, vigia o planeta Sabe a mente, lentamente, abre a mente Natureza, silenciosamente canta Natureza, silenciosamente pulsa O verde é esperança, o rio é correnteza O céu é uma lembrança Na terra o que já foi, já foi, o verde resistente O rio é mais de ouro, o céu é um abrigo Vigia o planeta Sabe a mente, lentamente, abre a mente Natureza, silenciosamente canta Natureza, silenciosamente pulsa Natureza, silenciosamente canta Natureza, silenciosamente pulsa Natureza, silenciosamente pulsa llama E aí